E aí mano, e rapá, tô aqui na parada Brigadeiros Antônio, o início da Brigadeiro, isso aqui é novo, é novo, agora dá uma olhada ali no asfalto, o peso dos anjos aqui, olha o que faz o asfalto aqui. E aqui tem a prefeitura da Senha, veja só isso mano, olha só, e os ônibus aqui, passam situação, interessante as vezes, olha ele tropeça as fotos mano. Cidadão, esse vídeo é um ofício, pela produção da fé, pela força da lei. E aí E aí E aí E aí